Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui na obra manual de Direito Civil, volume único, que chega aí na sua quarta edição, edição extra que foi revista e atualizada, e a obra ela pertence à coleção manuais Dizer o Direito, que é coordenada pelo Márcio Cavalcante do Dizer o Direito. Aqui nós temos como autores o Luciano Figueiredo e o Roberto Figueiredo, Duas Feras do Direito Civil. Aqui a obra está de acordo com as tendências das bancas examinadoras, então para você que está se preparando para concursos públicos, essa obra é uma ótima pedida. Vamos dar uma olhada então aqui na estrutura da obra. A obra também conta com informativos, súmulas e jurisprudências em teses, e também você vai ter aqui as novidades de 2022 destacadas. Então aqui vamos dar uma rápida olhada na estrutura da obra. Aqui a gente já percebe que a obra ela traz destaque em palavras-chave, a gente vai ter aí na cor azul esses destaques, a gente vai encontrar aí quadros que vão facilitar a visualização e compreensão do conteúdo, esquemas, aqui quadros de atenção, importante atenção. Então vejam só toda a didática por trás dessa obra. Então pessoal, essa daqui é a obra Manual de Direito Civil, volume único da coleção Manuais de Zero Direito e tudo isso, tudo isso se encontra aqui na Juspodium pelo preço mais justo, porque qualidade material, qualidade conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula Juspodium que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser, lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá, não perca essa oportunidade.